Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo, hoje agradecendo a todo mundo que vem subscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu vou mostrar mais um vídeo, uma atualização sobre o estilo anaconda. Eu sempre gosto de lembrar que eu estou falando aqui do estilo anaconda, que é uma técnica que vem lá atrás do bonsai, da questão da mamadeira e tudo mais, onde você faz um alongamento e um engrossamento da raiz da rosa do deserto. É bom lembrar que a intenção aqui é para que a raiz fique alongada e a planta tenha um aspecto mais semelhante a uma pequena árvore. Ninguém vai usar essa técnica para ter uma planta de 2 metros, 3 metros de comprimento. Você consegue uma planta talvez com um máximo 1 metro, talvez um pouquinho mais de 1 metro, se você contar junto com a copa. Mas a intenção é simplesmente mudar aquele tronco padrão, o caldex padrão que a rosa do deserto tem, que ele é mais curto e gordo, grosso. Você tem uma planta com o caldex grosso, porém alongado. A intenção é essa. Então também é bom lembrar que existe a variedade, o cultivar anaconda, que é uma variedade que veio a partir da adenio somalensis. As pessoas foram selecionando as plantas que tinham o tronco mais alongado, se assemelhavam mais a árvores, foram selecionando, cruzando entre elas para você ter esse cultivar, que é uma planta que hoje em dia chega até 6 metros de altura. Então não é a mesma coisa. Uma coisa é o estilo anaconda, que é a intenção de tornar a rosa do deserto com um tronco parecido, alongar as raízes para que ela tenha uma aparência semelhante a uma pequena árvore. E existe a variedade anaconda, que é uma rosa do deserto que cresce, que se alonga e tem uma aparência semelhante a uma árvore. É uma planta semelhante a uma árvore, que chega a mais de 6 metros de altura. Então vamos saber se separar isso. Todo o processo, na verdade, o que eu quis fazer aqui foi demonstrar que o processo funciona. É um processo, não é um processo difícil de fazer, mas requer paciência. E como eu fiz para o canal, a minha intenção é simplesmente mostrar a técnica e mostrar para o canal, eu fiz todo o processo em um tempo bem curto. Tirando os 3 meses de semear a planta, dela crescer e atingir pelo menos 90 dias para começar o processo, eu fiz todo o processo em mais ou menos 6 meses. Então eu tenho uma planta aqui que tem aproximadamente 30 centímetros. O máximo que dá para chegar aí talvez seja um metro, um metro é alguma coisa, porque naturalmente, depois de um determinado ponto, a raiz vai bifurcar. Ela vai começar a se separar em 2, 3 partes. Então a partir daquele ponto, não tem mais o que você fazer. Uma aparência bem interessante. Tanto é que vocês vão ver que depois que eu fizer toda a pola, trabalhar essa planta melhor, daqui a uns 5, 6 meses, acho que na primavera desse ano ainda, eu consiga ter uma planta já bem formada, bonitinha, para mostrar para vocês. No momento eu só quero realmente mostrar o alongamento. Então, como vocês sabem, no último vídeo eu tirei ela do recipiente mais longo, fiz a pola de raiz, porque ela já estava começando a entortar um pouquinho, então eu não quis continuar o processo. Eu fiz a pola de raiz, para que ela agora enraize radialmente, e depois eu vou erguer um pouquinho. Mas antes de mostrar isso aqui, mostrar o resultado, como eu sei, faz pouco tempo que eu fiz isso, ela chegou a ficar bem fininha, ela desidratou bastante, foram dois dias na sombra, depois mais várias semanas para a raiz começar a crescer, então ela ficou bem fina. Como ela já voltou a encorpar, então eu sei que ela já enraizou bem, e como vocês podem ver, ela praticamente não perdeu folhas. Eu não pudei, eu não tenho esse hábito de podar a rosa quando eu tiro as raízes, a rosa do deserto, então ela está aqui, ela chegou a cair duas vezes, essa planta caiu do vaso, como ela ficou muito alta, por conta do vento ela chegou a cair duas vezes, e machucou bastante. Aqui eu quero mostrar duas outras situações. Essa é uma planta que tinha uma raiz bem alongada, e eu fiz aquilo que muita gente faz, você coloca num palito, prende, deixa bem fora do substrato, deixa só a pontinha da planta, e vai erguendo para que a planta alongue. Eu particularmente não gosto, eu prefiro plantar várias sementes em um pote profundo, um balde, seja o que for, que seja bem profundo, para que a raiz por si só, ela tenha esse espaço para se alongar. Eu particularmente prefiro fazer assim, do que ficar levantando, porque o resultado estético eu acho mais interessante. Aqui eu já tirei as amarras, porque eu vou tirar ela agora para vocês verem, mas eu só quero mostrar para vocês a diferença. Veja o que acontece. A planta ela está longa aqui, tudo bem, aqui está o início do caudex, mas aqui vocês podem ver que ela tem um alongamento bem uniforme, e à medida que depois ela enraizar mais, é que vocês vão ver que ela vai ficar um pilar, que essa outra técnica, quando você deixar a planta toda encapsulada, é melhor dar um resultado estético mais bonito do que esse aqui. Eu vou remover aqui para vocês verem, eu fiz uma bobagem de regar a planta, mas então vai ser um pouquinho difícil. Mas eu vou tirar ela aqui do pote para vocês verem, só para vocês terem como ela está agora. Vocês podem ver, ela está um pouco torta, ela veio e fez essa curvatura aqui, mas vocês podem ver que existe uma diferença, ela estreita muito rápido nesse ponto, ela vem e engrossa aqui e afina muito rapidamente esse ponto. não é de todo o mal, não é de todos os pios, dos males o menor, ela não está tão ruim assim. Você trabalhando um pouco essas raízes, e fazendo esse caudex engordar mais, você consegue trazê-la de volta, e à medida que ela for engrossando, ela perde essa curvatura. Então não está tão ruim, mas a longo prazo é um trabalho a mais que você teria. Você deixar a planta crescer naturalmente, engrossar naturalmente um pote já longo, ao invés de ficar erguendo constantemente, ia poupar esse trabalho, porque você só teria que remover a planta uma vez do substrato, e você não precisaria corrigir isso aqui depois. Mas dá para trabalhar. Não é uma planta que você, ah, não, não deu certo, vou jogar fora. Eu vou fazer outra coisa com ela. Não é, dá para trabalhar, dá para fazer um serviço legal com ela, fazer uma pequena anaconda com ela. Eu vou trabalhar também com ela, e daqui a alguns tempos, daqui a alguns meses, a gente vê o resultado. A outra planta que eu quero mostrar para vocês, é essa aqui. Ela já está naquele sistema que eu colo, que eu faço, que eu coloco num pote longo, com um pote que é furado aqui, ele é vazado. Você pode botar um cano de PVC largo, e fazer esse plantio, e deixar que a planta enraize até embaixo. Então você deve estar se perguntando, então qual o problema dessa? O que é que essa aqui tem errado? Essa aqui, o que foi que eu fiz? Eu selecionei uma planta que não era de pivotante única. Ela tinha várias raízes, a pivotante dela não era única. Então, vou mostrar para vocês o que acontece quando você coloca uma planta que ela não é de pivotante única, e usa esse processo aqui. Tá bom? É o processo correto, mas como uma planta que não atende o requisito de ter aquela raiz pivotante lá. E nesse caso, única. Como a planta não tinha uma raiz única, a energia, né, ela acaba distribuindo as raízes em várias. elas eram duas raízes aqui. Vocês podem ver, eram duas raízes. Ela emitiu várias raízes finas, mas ela não, apesar de ter engrossado bem, essa parte aqui, ela não continuou o alongamento. Ela criou raízes capilares longas, mas nenhuma delas engrossou bastante. Então, ela vai ser usada para outra coisa, vou trabalhar ela de outra forma. Talvez eu faça um snail, né, talvez eu faça aquela planta que é, que tem, parece uma carapaça de caramujo. Então, mas isso aí é para outra coisa. Então, isso aqui é um dos motivos pelo qual você tem que fazer com uma planta de raiz única, tá vendo? Porque ela acaba dividindo em muitas raízes, e você não tem. E agora vamos para essa planta aqui, que é uma planta que eu fiz a técnica da forma correta, fiz alongamento, escolhi uma planta com as características certas, e mesmo ela tendo caído da moreta duas vezes, ela continua inteira, continua bem. Eu vou tentar removê-la tirando o mínimo de raízes daqui, machucando o mínimo de raízes, porque ela enraizou faz pouco tempo. Então, eu vou tentar tirar o mínimo possível de raízes, machucar o mínimo possível de raízes. E o resultado, e vou mostrar para vocês como é que faz. Depois daquela poda, é esse aqui. eu lavei um pouco as raízes, para vocês conseguirem enxergar melhor. Quando eu plantei, eu plantei em cima desse pedaço de telha, né? Porque, como é levemente curvado, ele não acumula água, e encaixava muito bem aqui embaixo. Mas, como eu sempre digo, o ideal é você botar sobre uma superfície lisa, tá? você colocar sobre uma superfície lisa, e colocar o vaso perfeitamente alinhado, né? Não colocar nem torto para um lado, nem para o outro. O enraizamento foi quase perfeito. O enraizamento foi muito bom, tá? Você pode ver que tem, ela criou uma raiz radiais bem legais, muito bem distribuídas, mas tem uma pequena falha aqui. Tem, tem uma falha aqui, e uma pequena falha. se eu tivesse colocado a planta perfeitamente equilibrada, isso não teria acontecido. Mas já que aconteceu, não vamos arrancar os cabelos por causa disso. Não vamos perder os cabelos por causa disso. Então, ela está muito bem cicatrizada, tá? E, vamos fazer a comparação da qualidade. vocês vejam aqui a diferença de qualidade das duas plantas. Essa aqui foi feita utilizando os palitos, né? Você bota o palito e vai levantando a planta, enquanto que essa aqui foi feita em um recipiente já profundo, né? Você respeitando toda a questão do tamanho da planta. A tendência é que com o tempo ela engrosse essa base. fique mais larga e vá afinando em direção ao topo. Eu vou plantá-la nesse vaso aqui que ele é mais largo, porque eu quero que ela desenvolva as raízes radiais da forma correta e vou começar a trabalhar a copa, né? Ter uma copa mais alongada em formato de semicírculo, né? Formato de guarda-chuva pra poder combinar com a planta dar mais aquela aparência de árvore. Então é isso, tá? Eu só devo mostrar essa planta novamente daqui a uns seis meses por aí. A gente tá em janeiro, então só devo mostrar essa planta novamente em agosto pra vocês. Ela já deve estar completamente diferente daqui pra agosto. Eu vou continuar trabalhando, vou trabalhar as raízes dela, vou dar uma melhorada na copa dela e ela vai estar uma planta muito bonita, muito interessante. E utilizando o estilo anaconda, apesar de ter sido feito por pouquíssimo tempo, eu só fiz durante alguns meses, o resultado é bem legal. Como vocês podem ver, eu tenho uma rosa ao deserto com o caldex alongado. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!